Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vim avisar vocês que tem mais dois pacotes de esse gratuito Esses pacotes são interessantes galera, são pacotes top aí, que vale a pena você adquirir Só peço pra deixar aquele like aí né galera, eu sempre repito a mesma coisa né Mas é necessário né pessoal, então deixe aquele like aí, bota tu alcançar 300 likes Se inscreva clicando em inscrever-se, você não paga nada e você só tem a ganhar Todo dia tem vários vídeos avisando de item gratuito e ensinando como tá ganhando, tá bom? Então bora lá, o pacote número 1 galera é esse daqui É um pacote top, como vocês podem ver, muito top aí pra usar agora no Halloween Já vou adquirir aqui porque é um item que vai ficar gratuito por um período de tempo, tá bom pessoal? Aí depois vai ficar pago, tá bom? Então se você quiser este item aqui, link na descrição O Roblox tá né galera, como vocês podem ver, muito lento, então né galera, não vai carregar o item aqui, tá bom pessoal? O número 2 é esse daqui, é um item interessante esse aqui né pessoal? Pelo que eu vi, vai ficar gratuito também por um período de tempo, então aproveita aí pra vocês poderem adquirir, tá bom? Como eu disse, o Roblox né galera, aí tá lento né galera, então tá carregando os itens Mas se você quiser os itens, link tá na descrição, tá bom? Se lançar mais alguma coisa eu vou avisar vocês, vou ficando por aqui E nós vemos então no próximo vídeo